Você vai me Eu sei que saques por ela Que quando eu não estou Tu lhe acarixas e beijas Que lhe promete minhas coisas Pois é que eu não lhe dame Te pido que já não lhe fales Dime tu que me contesta Mira, irmão, falamos de homem a homem Quando eu tenho em meus braços Sem querer dizer tu nome E eu não quero perderla Por muito que tu não lores Talvez te pareça tonto Eu que vou proponerte Vamos amar a nós dois Aunque lágrimas nos cueste Vamos amar a nós dois, nós dois, nós dois É melhor ter um pedacinho de sua alma É melhor compartilharmos este amor Para perderla toda Pois sua ausência nos mata Vamos amar a nós dois Eu não sei para quererla Vamos amar a nós dois Eu não vou viver sem ela Vamos amar a nós dois Vamos amar a nós dois Quando a tenho a minha lado, me sinto muito muito minha e por ela muito amada Ainda um pouco distraída, talvez estranhe tus mãos, talvez estranhe tus besos, mas os dois nos amamos Hoje, irmão, quando acaricione seu corpo, poderia jurar que é feliz, é verdade o que te conto Mas depois triste e chorar, recordar o que te sento Talvez te pareça tonto, o que vou proporcionar, vamos amarla los dois, aunque nada mais nos fuere Vamos amarla los dois, os dois, os dois, é melhor ter um pedacinho de sua alma É melhor compartilhar este amor, para perderla toda, pois a ciência nos mata Vamos amarla los dois, yo ameci para quererla, vamos amarla los dois, yo no viviré sin ella Vamos amarla los dois, nós dois, nós dois